Olá, vamos começar o programa de hoje falando de um alimento que é bem dizer sinônimo de mineridade, o queijo. Estudiosos e trabalhadores da região do Serro falam sobre este patrimônio material e a luta para a preservação do tradicional quarto de queijo. E ainda, um luteu que tira som de instrumentos fabricados com diferentes materiais, inclusive reciclados. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais está só começando. O queijo da região do Serro é patrimônio imaterial, mas como preservá-lo com as imposições sanitárias? As constantes mudanças e alterações ameaçam o paladar e até mesmo a produção. Saiba o porquê. A cidade do Serro quis fazer o Salão do Queijo, que seria um museu, um espaço multiuso, onde estariam os utensílios do queijo, principalmente depois da última legislação em que tira a madeira. Então, alguns utensílios a gente viu que estavam sendo vendidos. Então, era uma forma de preservar a história. E aí eu fui chamada para compor essa equipe e escrever um projeto de história para o Salão. Eu me preocupei muito com a questão do patrimônio material que existe. Não só o patrimônio material que o queijo é, mas o patrimônio material, que são esses quartos de queijo. Então, por exemplo, eu achei um único produtor que ainda produz todo o queijo com tudo na madeira. Ele ainda mantém toda a tradição. E encontrei alguns quartos de queijo, como eram antigamente, que são construídos na madeira, chão batido, mas de uma higiene, de uma limpeza, de um cuidado, que às vezes maiores até do que alguns que já estão tentando se encaixar dentro da lei. Eles caem o chão toda semana e é todo na madeira. Então, eu encontrei algumas ainda que eu acho que são coisas que a gente tem que ver como preservar. Porque o queijo, enquanto patrimônio, ele tem essa história. Ele foi reconhecido como patrimônio material pela história que ele tem. São 11 municípios que formam esse território do queijo, do cerdo artesanal. que é feito com leite cru. E, interessante, aqui nessa região de Conceição, eu encontrei algumas fazendas que fazem queijo de búfala. Alguns fazem a mussarela e outros fazem esse queijo, o nosso queijo de leite cru, mas com o leite de búfala. Os vasos. Os vasos. Os vasos. Os vasos. Eu estive em quase 200 fazendas. E esse território, ele corresponde na história ao território da Comarca do Serro. A Comarca do Serro Frio era muito maior, mas esse território, ele corresponde a uma parte do território da Comarca do Serro Frio, que foi uma comarca criada na região em 1720. O queijo veio pelos ilhéus portugueses, que vieram para cá no século XVIII ainda. Tem algumas histórias que a gente sabe, o queijo a princípio deve ter sido para consumo, eles vieram e faziam mais para consumo. E tem algumas histórias, como é que a gente percebe que ele passou a ser um produto comercial, por exemplo. Tem documentos de 1772, por exemplo, tem um documento em que fala dos postos de fiscalização. Então, esse documento, o Conde de Valadares manda furar os queijos que passavam pelo posto de fiscalização, saindo aqui da região do Serro Frio, para tentar coibir o contrabando de ouro e diamante. Então, eles deviam colocar para que não colocassem nada dentro do queijo, que não fosse a massa do queijo. Então, tem esse documento. A gente acha também algumas posturas de vendas de queijo ainda no século XVIII. E já no século XIX, a gente tem o Debré, no livro dele, ele fala a respeito da mudança da região na questão da natureza, que ele fala que essa região entre Vila Rica e Vila do Príncipe, que o Serro era chamado Vila do Príncipe, não era o primeiro nome, as matas estavam dando lugar às pastagens. Então, já mostra aí que já havia uma preocupação com a criação de gado, com o fazer do queijo, ainda no século XIX. Então, essa produção já tinha aumentado. Como, então, você preservar esse registro diante de uma legislação que fala o contrário, que retira elementos que são essenciais, como a questão da madeira? Uma coisa que é interessante na questão da retirada da madeira, é porque o elemento principal, que é o pingo, que é esse fermento natural retirado do próprio fazer do queijo, eles não estão conseguindo fazer um bom pingo com essas bancas novas, principalmente com a banca de pedra, porque ela é fria. Então, isso já está gerando um novo fazer de queijo, que eles falam que, em vez de usar o pingo, eles usam uma rala, eles ralam o queijo pronto. É um outro processo, não é o queijo, nossa tradição, porque no registro é o pingo, é um elemento essencial. Então, a gente está perdendo isso. O processo da banca de madeira, eu acho que era um processo muito melhor, porque a banca, por ela ser de madeira, as bactérias, mesmo que venha a ter bactéria negativa, mas é mais fácil de se higienizar, ela é bem quentinha, então ela dá aquela... não deixa o queijo esfriar, não deixa o queijo amolecer. E eu tive que destruir minhas duas bancas, que eram as bancas grandes, de dois metros, porque a legislação não aceitou que fosse banca de madeira. Enquanto eu não tirei as bancas de madeira, não certificaram a queijeira. E aí, agora estão com novos estudos, com novas pesquisas, querendo voltar às bancas de madeira. Então, a gente ficou muito perdido, principalmente eu, que sou a primeira a ter certificado, pelo seguinte, que na verdade você não sabia o que o pessoal queria, porque eles queriam mudar um todo, mas eles mesmo não tinham conhecimento do que ia mudar. Eu sou a favor do que venha melhorar. Se é por melhor, vamos lá. Agora o processo é complicado, porque se você coloca uma banca de madeira nova dentro da queijaria, seus queijos ficam atrapalhados muito tempo, por causa do cheiro da madeira. Queijo não pode com cheiro. Aí, até a madeira curtir, que fica uma banca envelhecida, demora muito tempo. E as nossas bancas aqui já eram as bancas bem antigas. Entendeu? Mas, se afinal for aprovado isso, por que não? Há uma resistência muito grande de alguns de retirar a madeira, porque eles veem o vizinho do lado com a dificuldade de fazer. Ele fala, não, não vou perder meu produto, porque ele já tem um mercado. Muitos já têm seus queijos reconhecidos, como o queijo de fulano é um bom queijo. Então, já tem as pessoas que vão comprar o queijo dele, que compram de maneira diferenciada. Então, eles não querem perder essa conquista de anos que eles têm. Que não é só deles, que foi do pai, foi do avô. Tem que se pegar esse estudo que a Universidade de Viçosa fez, levar a sério, sabe? Trabalhar em cima dele e ver o que ele contém realmente. Entendeu? O que ele fala. A professora tem uma professora Célia que tem esse trabalho. Então, eu acho que tem que se pegar esse estudo dela e debustar sobre ele e ver realmente se a madeira é o vilão, se não é, entendeu? Se essas pedras são alternativas ou não. Queijo é um ser vivo. Você está trabalhando com um ser vivo ali. Se você entrar dentro da queijaria belmorado, o queijo fica ótimo. Se você entrar fedendo, é lógico que vai ficar com cheiro. Se entrar perfumado, ele vai ficar cheiroso também. Então, você trabalha com um ser vivo ali que, na verdade, você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter higiene. Eu vi muito nas fazendas antigas a tradição de se ter o quarto de queijo embaixo da casa. Até alguns fazendeiros me falaram da questão do clima favorável por causa da questão de ser mais frio. O queijo não pode... O ambiente com muito calor porque ele fermenta. Então, por ser mais frio. Na legislação, é quase que impossível você ter um quarto de queijo embaixo pelo que eles se propõem, a proposta do quarto de queijo. Então, muitos... O que a gente está... Um dos problemas que eu senti muito, uma das coisas que incomodam muitos os produtores de queijo, é justamente isso. Sabe como assim? Aquele fazer que eles tinham com uma sabedoria que eles aprenderam com pais, com os avós, e que neles tinham essa preocupação em onde está o quarto de queijo. Essa preocupação a lei não traz. A lei veio mais com ela tem um trabalho grande com a questão da higiene. Eu acho que é fundamental. A questão da higiene e sanitarismo, né? É fundamental. Tanto que todo produtor fala isso. A higiene é necessária, lógico. E hoje eu sou uma das felizadas, há dois anos atrás que eu fui certificada, sou hoje certificada, pelo seguinte, não é fácil o processo. Então, assim, você começar e chegar no final, eu falo que hoje eu posso falar que eu consegui colocar a bandeira no topo. Porque não é fácil. São muitos produtores começaram, desistiram, parou. Vai chegar a hora de todos ter que dar uma alavancada, de ter que realmente certificar, porque não vai poder ficar assim. Mas desistiram. Eu não desisti, consegui enxergar. E hoje eu estou vendo, eu se reconheço. Meu queijo pode participar de concurso, eu posso vender para outros estados. Agora foi liberada até para fora do Brasil. Isso para a gente é uma satisfação muito grande. O Triângulo das Gerais volta já. Continue com a gente. Em Ouro Preto, a equipe do Triângulo das Gerais conheceu um luthier que fabrica rabecas e outros instrumentos musicais a partir de materiais reciclados, inclusive panelas. Confira. Olá, nós vamos conhecer um luthier que, além de fabricar vários instrumentos, trabalha com materiais reciclados. O senhor Raimundo Ferreira. Senhor Raimundo, qual que é a profissão do senhor? Eu trabalho com reforma de imóveis, né? E aí trabalho à noite, que eu trabalho com fabricação de instrumentos, instrumentos com materiais reciclados e instrumentos também de madeira para a gente fazer entrega, para a gente fazer rabecas, e um negócio assim. E como que a música entrou na vida do senhor? A música, a gente já tem a música assim, na cabeça, desde criança que a gente já começou a aprender a tocar alguns instrumentos, toca negócio e através de alguns grupos musicais que a gente participou também, aquela coisa vai crescendo assim e tal e a gente vai... Qual o instrumento que o senhor toca? É, eu toco um pouquinho rabecas e violão e bandolim, no caso. E como que surgiu a ideia do senhor, além de tocar rabecas, também passar a fabricar? E a gente foi participando de vários grupos musicais aqui de Ouro Preto, inclusive um grupo viola de folia, né, que foi fundado aqui, Ouro Preto aqui, e através do Vicente Gomes e os outros colegas aí, o que aqui Ouro Preto a gente não encontrava para comprar, a rabecas, no caso aí. Então a gente teve a ideia de construir. E a gente incentivado também pela própria profissão de trabalho de carpintaria, aí a gente já tinha, assim, a ideia, assim, de como trabalhar na madeira, aquele negócio tudo. E foi surgindo a ideia de criar também alguns instrumentos, aquele negócio. agora aqui tem uma... é um violinho que se transformou em rabecas, no caso, né. É porque ele estava todo estragado, aí eu dei uma reformada nele e dei uma restaurada nele e ficou... ficou... tipo rabecas mesmo, no caso, né. Aí dá... um som de rabecas mesmo. E aí Música Produto reciclado, cano, lata É, porque justamente assim A gente, às vezes, fica com coisa sobrando Material sobrando que a gente pega e joga fora E na hora que se observa assim, a gente vê que é útil E a gente tendo aquela coisa ligada de música na cabeça De instrumento, a gente pega e já tem uma ideia assim De construir alguma coisa com aquilo ali Né, no caso aí Mostra pra nós aí alguns desses instrumentos É igual, por exemplo, de PVC, no caso, né Tem uns instrumentos assim, né Que a gente aproveitou aqui É, aqui tubos de PVC Peças de clarinetas, né Estragadas que a gente Que a gente aproveitou pra fazer aqui E deu assim, instrumento assim, um pouquinho parecido com o saxofone O som é parecido com o saxofone, né O saxofone reto Nós vamos ver o som aí Então dá um som parecido com o saxofone, né Você joga alguma coisa fora, seu irmão? É, joga, joga alguma coisa fora no papel Que não tem jeito de fazer nada com ele mesmo E joga fora Agora vamos ver se fazer alguma coisa, gente Vai guardando E esses instrumentos aqui? É, agora tem esse aqui Esse aqui também é um de PVC, né Tipo, instrumento de paleta de PVC Então, né Uma brincadeirinha também Um som um pouquinho parecido com o clarineta também, né Esse aqui Esse aqui no caso também é um Aproveitando também coisa Pra mudar fora, né Cachote, tabu de cachote de fruta, né Aí ficou uma rabeca sextavada, né No caso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Só pra ter ideia do som, mais ou menos, né Engraçado, só um mundo Eu vejo aqui Eu olho aqui pra mim Eu vejo quase que um elemento religioso Sabe, sabe o que que A ideia que eu tive aqui, sabe o que que é? É justamente mais bem ligada a isso mesmo Aquela espirte de Zé É a cabecinha aqui da, né Espirte de Zé E qual que é o destino desses instrumentos? Olha, esse instrumento é o seguinte De vez em quando chega alguma pessoa que interessa e compra No caso, né E tem uns que a gente já Já faz assim Que as pessoas já encomendam, né A rabeca, por exemplo As pessoas já conhecem, né Já viram e tal E já encomendam, no caso E esse aqui? Esse aqui é uma Tipo uma marimba, né Mas de cano de PVC embaixo Aqui embaixo é os tubos A parte acústica aqui é de tubo PVC também Então ela não tá com a falhetinha apropriada pra tocar não Mas dá pra ter ideia do som mais ou menos, né Mas o som fica melhor com a falhetinha Apropriada pra ela no caso, né Essa aqui dá um formato diferente também Tá faltando aqui, né As corredoras E o que é essa aqui? Essa aqui é madeira de pinho mesmo, né Madeira de pinho mesmo E qual foi a ideia desse desenho? Ah, isso aqui simplesmente A ideia aqui é o seguinte É fazer Uma rabeca De som de tonalidade mais grave No caso Então Aí eu metei aqui o volume Do corpo da rabeca Com essa curva aqui, né Que deu Aí não tem essa Essa curva Da lateral aqui Que perde um pouquinho de Volume físico aqui do Instrumento, né E realmente ela dá um som mais grave Ela não tá com as cordas aqui no momento Mas ela dá um som bem mais grave Do que essa outra aqui Com a facilidade pra som mais grave No caso E onde que o senhor estudou a música? A música é o seguinte Música Eu Estudei, assim Tive aula com alguns professores Né Uns tempos atrás aí E a maior parte do que eu aprendi de música mesmo Foi, foi, assim Sozinho mesmo, assim Tinha havendo pesquisa de Métodos de música, né Negócio de métodos de instrumento Que negócio Só aí, Mundo Eu queria, pra terminar Que o senhor tocasse o violino Mas eu queria esse violino Daquela madeira de lata Ah, da madeira de lata aqui, né A madeira É É . 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 Se um dia eu aprender a tocar um instrumento, vou pedir para o senhor fazer um para mim. Ah, tranquilo, Joia. Com prazer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Até a próxima. Muito obrigado. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br. Obrigada pela audiência e até breve. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Indugente. Incentivo. Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais.